Como fazer meu gato feliz? 6. A última informação é a melhor. Cada gato no seu galho. O jargão foi adaptado, mas a ideia é a mesma da famosa frase que diz que cada macaco deve ter um espaço para chamar de seu. Independentemente da quantidade de gatos que você tem em casa, tome cuidado para que cada animal tenha a possibilidade de ter o seu próprio espaço. 7. Alguns especialistas sugerem que o felino precisa ter a condição de ficar afastado entre 1 a 3 metros de um parceiro, quando quiser se isolar um pouco. Bebeu água? A saúde renal é um assunto que pais e mães de gatos aprendem desde cedo a prestar bastante atenção e procurar formas de como manter o bichano hidratado, já que, se depender só dele, a ingestão de água passa batida. A água corrente atrai a atenção dos felinos e, como não dá para ficar indo toda hora até a torneira para ver se o bichinho se interessa, as fontes são excelentes acessórios para incentivar o seu pet a tomar alguns goles de água. Mantenha suas origens. Aguçar seu lado mais primitivo é sempre uma boa pedida para deixar o animal extasiado. Os brinquedos ajudam a cumprir esse papel ao convidarem o gato para uma caçada, mas não são a única opção para despertar o lado mais selvagem. Gato mais feliz. Respeite o tempo dele. Lembra que lá no início do texto nós falamos que cada animal tem a sua peculiaridade? Então, procure conhecer muito bem o seu pet, prestando atenção em seu modo de agir e notando o que ele gosta ou não de fazer. Momentos de descanso e de reclusão devem ser sempre respeitados para não deixar o peludinho estressado e incentivar comportamentos agressivos.